Blitz! Blitz e Léus Realiza, tô de volta pra trazer informação pra você, minha gente. Aqui do meu lado, meu amigo Luciano, morador do Malhado, que está trabalhando, sabe pra quê? A construção da maternidade pro nosso município. É uma realização, é uma parceria da Prefeitura de Léus e do Governo do Estado. Tem coisa melhor do que entregar isso? Mais benefícios na saúde das nossas crianças? Não é isso, Luciano? Vai ficar legal, não vai? Vai ficar show. Acompanhe! Mais uma obra fundamental para o desenvolvimento e o progresso da nossa cidade de Léus, dentro de um planejamento, pensamento no presente e no futuro. Essas e outras informações você acompanha no site oficial da Prefeitura e também nas nossas redes sociais. Eu tô esperando você, vai lá, me acompanhe! Até a próxima!